E aí rapaziada, beleza? Pra quem tá chegando agora, esse é o canal Wagner Projetos. Sejam bem-vindos. E hoje? Hoje nós vamos fazer um vídeo meio aleatório. Pra quem não sabe, eu tenho 58 anos e eu sempre gostei de... sempre... enroscou. Vai, continua aí, vai. Sempre o quê? Vai. E eu sempre fiquei encasquetado com certas coisas que você conhece. Quando nasce, e é a vida inteira daquele jeito. Por isso que esse canal, a gente sempre faz uns projetos diferentes. Eu tô perdendo a voz. Bom, como o aerobarco... Pode andar, senta lá, velho. Pode ir. Tudo louco, meu Deus do Céu. Uhul! Engenharia de fundo do quintal. Fiz o Fusca. O que mais? Fiz a cadeira de roda com um motor de furadeira. O que me encasquetou? Eu vi no Instagram, eu não vou saber o... Se o rapaz estiver vendo, deixa o link que eu vou colocar. Uma super ideia. E o que que é essa ideia? Desde que eu me conheço por gente, as latas de tinta, é do mesmo jeito. Mudou? Nunca mudou. É essas redondinhas aqui com a lata. E por que que me encasquetou? Por que? Ficam sempre assim. Perde tinta, suja tudo? Perde tinta. Escorre tudo? Escorre. Estraga. Você abre duas vezes, já não fecha mais. Ao passo que... As outras... Tiner... Já inventaram isso daqui. Que é uma boquinha. Ó, coisa fácil. Isso aqui é um selador de plástico, ó. Com rosquinha. E tem também... As latas... Aquelas latas de tinta de 20 litros quadrada. Que quando você vai pintar uma casa, você faz mais... Perde mais tinta virando... Do que você aproveita. Percebam aí, que nada, nada, isso é custo. Você perde quanto de tinta lá naquelas latas? Por quê? Ela é quadrada, tem uma boca redonda no meio... E você tem que virar. Ah, faz um furo do lado. E se você não usar a lata inteira? Fica sempre... Pelo menos ali uns... 200, 300 ml. De tinta na boca. Você perde. É igual aqui. Aqui, ó. Isso daqui é tudo tinta que você poderia... Ter usado. Agora, por que será que as indústrias não pensam num negócio diferente? Mas, teve um... Um rapaz que eu vi no Instagram... Que ele pensou diferente. E eu gostei da ideia e vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Olha só que sacada. Olha só. Isso aqui eu coloquei. Ó. Olha o tanto de sujeira. Passou o paninho aqui. Fecha. Será que é difícil a indústria pensar numa solução dessa? Não. Mesmo que ela fizesse uma lata normal e colocasse um suportinho pra gente poder encaixar na lata, sei lá. É, porque você concorda? Ó, uma latinha... Essa daqui que eu pintei a veraneio pequena que eu fiz. Foi 80 reais. Ó. Pode ver que ela já tá... E não tá muito bem vedada. Então, quer dizer... Se eu quiser usar isso daqui uma outra vez, vou sujar mais a lata... E vai dar esse problema. E vou perder tinta. Que eu paguei. Entendeu? Bom. Então, vamos ver como é que... Que é feito isso daqui. É a forma mais simples que tem. Eu vou mostrar o material pra vocês. Beleza? Bom, rapaziada. E que material nós vamos usar? Uma garrafa PET. O único, porém... É de 3 litros. Quer dizer... Se você não tomar refrigerante... Você vai ter que dar pra alguém. Pros netos, pros filhos... Ou toma aqui, 3 litros. A de 2,5 litros e 2 litros... Não dá. Mas eu acho que... A de 2,5 litros nós nem achamos, acho. É, 2,5 litros você não achou, né? Não achei. Só achou de 3. E coube certo. Então é esse o material. É uma soluçãozinha simples. Agora, também eu pensei numa coisa. Pode ser que as indústrias, por embalagem... Que eles põem tudo numa caixa. Eles não põem isso daqui porque vai caber muito menos caixa. Pode ser muito menos lata, né? Então, mas que nem eu te falei. Se eles fizessem uma lata normal e colocassem suportinho desse... Também ia ocupar mais espaço, sei lá. Então, mas... Quer dizer... E a gente que tem que pagar o que não usa. É que o engenheiro foi feito pra fazer uma coisa. Ele não sabe bolar outra. É. E há quanto tempo existe essa lata? A vida inteira. Será que nunca... Cola é a mesma coisa. Será que nunca ninguém pensou nisso? E eu tenho 58 anos. Pode ter certeza que se achar uma lata de 1930... Vai ser desse mesmo jeito. Bom, rapaziada. Vamos ver como é que faz isso daqui. É bem simples... Pra fazer. E vamos ver como é que fica. Bom, rapaziada. Vamos começar. Aqui, ó. A única coisa que eu percebi... Você tem que deixar... Bem limpo... Aqui. Aqui eu já dei uma lixadinha. Para melhorar. Então, aqui dá uma lixadinha. Uma escovada. Ou se a lata for nova, não precisa. Então, vamos começar. Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou fazer. Bom, acabou fazendo propaganda... De graça aí. Você já sabe... A marca do Guaraná... Do refrigerante. Tirar isso daqui. Cortar... Cortar... Mais ou menos... Aqui. Vamos ver. E é um processo bem simples. Só que você ainda pode aproveitar... Para alguma coisa. Óleo... Se quiser, dá uma ajeitadinha... Só para... César frisinho. Vou colocar até assim, ó. Bom... E agora vocês vão ver como é que é simples. Aguenta a mão aí que eu vou buscar uma ferramentinha. Bom... Aqui está bem... Bem espaçado. E agora? Como é que eu vou... Travar isso daqui? Um soprador térmico. Ou pode ser um secador também. É o que você tiver na mão. Para aquecer aqui e moldar. Espera aí que eu já ia esquecer de tirar a tampa. Ó... Essa tinta aqui já está quase... Estragando. E se fizer isso daqui com a tampa fechada, não vai funcionar, né? Então, ó... Colocar bem, mais ou menos, aqui. E vamos ver. Ligar o ar. O soprador. Pronto. Pronto. Espera esfriar um pouquinho. Olha como é que fica. Aqui você dá um bom aquecimento para não ficar vazando. Mas eu acho que não vai vazar, não. Mas olha que ideia, rapaziada. Isso aqui você vai... Se você que for mais criterioso, você pega o abridor de lata e tira essa borda. Daqui de dentro da lata de tinta. Aqui, ó. Tá feita. Por que que será que as empresas nunca pensaram nisso, né? Ou um jeito de fazer alguma coisa fácil desse jeito. Vamos ver como é que fica? Vamos ver como é que fica? Ah, deixa eu... Eu vou fazer um teste antes, ó. Não cai. Nem mexe. Nem mexe. Nem mexe. E vamos ver se tá vazando. E vamos ver se tá vazando. E... E agora? Se precisar... Olha que facilidade. Não precisa de ficar gastando thinner, nem muito pano para limpar. Fica certinho. Eu tô perdendo a voz. Acho que vai me dar alguma resfriada ao garganta. Bom, rapaziada. Tá aqui. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Beleza? E aí, rapaziada. O que que acharam dessa... Ideia aqui? Lembrando, não é minha. Peguei no Instagram. Vi. Se o rapaz que bolou isso daqui teve essa ideia, manda nos comentários aí e eu coloco o link dele. Porque é excelente. Vocês viram aí. E deixa nos comentários o que vocês estão achando desse conteúdo aí meio diferente do normal, que já não é normal. Deixa nos comentários e se inscrevam, compartilha, ativa as notificações pra gente ir colocando conteúdo. Se vocês gostaram desse conteúdo que nós vamos fazer hoje, eu vou colocando mais. E aproveitando que como esse vídeo acho que vai ficar um pouquinho curto, eu vou colocar a famosa chave 10. Eu coloquei no Instagram, foi um sucesso. E o que que ela tem de diferente? Fora que todo mundo tem uma chave 10. Um amigo comprou essa chave aqui, é bonita. Bem. Lá dos amigos, do complobalato. Então, chegou e eu fui usar. Fui na casa dele, fazer um servicinho no Chevette. E pedi uma chave 10. E ele me deu essa chave 10. E eu coloquei numa porca 10. Tanto é que, dá uma olhada. Essa é uma chave 10. Essa é uma chave 10. Essa aqui é semi-nova. Dá uma olhada. Um pouquinho folgada. Ah, vamos colocar a estrela também. Aqui. Um pouquinho folgada. A cabecinha também deve estar meio. Uma chave bem antiguinha que eu tenho. 10. E aí, vamos colocar. A complob porque quis. Vamos usar a catraca? Ó, legal. E agora, vamos usar a fixa. Olha só. E eu estranhei. Quando eu fui apertar o parafuso. Deixa o zap parar. Eu estranhei porque eu coloquei aqui a catraca. E virou. Quando eu fui usar a boca fixa. Frouxou. Falei, ué. Será que encolheu a porca? Não. É a chave. E eu pedi emprestado pra ele. Justamente pra fazer. Então, tomem cuidado. Serve de enfeite agora. Porque ela é bonita, vai enfeitar. É. Ou usar só um lado. Só a catraca. Se a qualidade daqui. Da medida. Não é boa. Mas vai saber que lá fora. Lá no... Comprou porque quis lá. O 10 dele é diferente. É. E pelo... Parece. O 10 lá é 11. E parece que ele comprou o joguinho aí por 11 reais. Veio várias chaves. Inclusive, vou pegar as outras. Pra confirmar. Que eu medi aqui. Tá dando 11 e 2. Então, tomem cuidado quando você for comprar. Chave. O barato sai caro. Que às vezes você tá numa emergência. Tá com esse joguinho. Nunca usou. Você vai usar. Você vai se matar. Você vai ficar sem fazer o serviço. Então. Rapaziada. Cuidado com o... Comprou porque quis. E... Pode ser enfeite ou... Sei lá. Vamos usar a catraca, né? Fica a dica aí. Então, rapaziada. O videozinho hoje foi meio curtinho. Deixa nos comentários o que vocês acharam do conteúdo. E volta a falar. Se inscrevam. Compartilha. E vê se vocês estão inscritos. O YouTube tá tirando bastante inscritos. As inscrição. Então, dá uma confirmada lá. Então, por hoje é só. Um abraço. O YouTube tá tirando bastante inscritos. O YouTube tá tirando bastante inscritos.